Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo, podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo, podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo, podes me ouvir Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo, podes me ouvir Tão certo como eu te falo, podes me ouvir Tão certo como eu te falo, podes me ouvir